A consciência humana é um processo evolutivo espiritual contínuo ao qual coletivamente escolheram se submeter e para qual não há limites. Os limites são aqueles que construíram no ambiente ilusório em que habitam como seres humanos que individualmente estão livres para ultrapassá-los e irem além. E cada vez mais pessoas estão percebendo isso, optando por ultrapassar esses limites rumo a uma consciência de possibilidades ilimitadas que a criação lhes oferece a todo momento. E aqueles que o fazem chegam a uma consciência de que na verdade são completamente livres. E, quanto mais se abrem a esta maravilhosa verdade e reconhecê-la, mais irão ampliar suas lacunas no domínio das limitações de pequenos percursos individuais para uma imensa e interconectada estrada que toda a humanidade pode e irá usá-la para sair da ilusão. Saindo desse ambiente de limitação em que aparentemente passaram por ergas, controlados e restritos por forças invisíveis de enorme poder, acordarão num campo infinito de possibilidades inimagináveis e ilimitadas. Isto é o que a humanidade está em via de fazer agora. Em todo o mundo, o caos e a confusão presentemente resultante são vistos pela humanidade como um enorme e interminável teatro de operações, nos quais o aquecimento global, mudanças de placas tectônicas, condições extremas de sistemas meteorológicos, guerras intermináveis, corrupção, ganância corporativa e política inescrupulosa, sejam o que aparentemente estariam levando a uma inevitável catástrofe global que irá destruir o meio ambiente e a maioria, se não todas as formas de vida presentes na Terra, incluindo, naturalmente, a humanidade que enfrenta problemas que se parecem quase insolúveis. Entretanto, este não é o caso. O que está acontecendo é a remoção dos antolhos que os escondiam da consciência da interconectividade de tudo, na medida em que começaram a perceber a interligação de absolutamente tudo. Antolhos que também não permitiram perceber a insanidade na maneira de como estiveram tentando viver suas vidas, separados uns dos outros. A psicologia moderna tem demonstrado que a maioria das pessoas vive orientada pelo ego, que é dirigido pelo medo, vivendo de uma maneira em que cada um parece ser o centro de seu próprio e minúsculo universo, um universo em que os universos dos outros colidem, causando dor e sofrimento a todos. E muito desse sofrimento na verdade é o resultado de sentimentos negados, que dão origem a poderosas emoções, então projetadas em outros, e refletidas de volta a suas origens, para si mesmos. O despertar é uma abertura para a consciência de que todo aquilo, parecido com universos individuais, que as pessoas parecem habitar, na verdade, é uma parte totalmente integrada do campo infinito do divino amor, que é tudo o que é. Um sentimento, ou saber de que não existe separação, que todos são realmente um. Deus é o infinito campo em que toda a criação tem sua existência eterna, em perfeita harmoniosa, e cooperação, onde todos amorosamente honram e se respeitam todos os outros. Não existem divisões, desentendimentos ou conflitos, porque todos se reconhecem, uns aos outros como um, da mesma coisa, embora individualizados, se expressando de uma forma inteiramente pessoal, e única. As diferenças são acolhidas com intensa alegria, porque acrescentam magnificamente, a intenção criativa em curso, a vontade divina de Deus. Como lhes foi dito tantas vezes, só Deus existe. Na ilusão, onde estão limitados por palavras e linguagens, possuem muitas palavras para Deus. Uso aqui a palavra Deus, porque é familiar e confortável para o canal, que cresceu num ambiente religioso e cultural, em que é utilizada e ainda usa essa palavra. No entanto, tem que lembrar que as palavras são apenas ponteiros, sem significado intrínseco, apenas indicadores convenientes, todavia irreais. Continuarei a usar essa palavra por pura conveniência, juntamente com outras como fonte, amor, vontade divina, e os pronomes ele e ela, alternadamente. Então, continuando, só Deus existe. Isso não é um limite. Apenas significa que tudo o que existe, existe dentro de Deus, que é infinito, sem limites, sem fronteiras, sem fim, sem tempo, sem espaço, os quais são limites. Como alguns de seus sábios e místicos têm sugerido, Deus é. Nenhuma outra tentativa de definição é necessária, ou mesmo significativa. Deus só pode ser experimentado. Experimentar Deus, a infinita felicidade, tudo que não estiver em perfeito alinhamento com ele, tem que ser descartado, abandonado, dissolvido, liberado. A humanidade, atualmente, está no processo de fazer isso, o que pode ser muito confuso. Todos os anexos de intenções, pensamentos, palavras, ou ações desamorosas, têm que ser deixados ir. Todos os julgamentos de si, ou aos outros, têm que ser deixados ir. Seus corações são as manifestações físicas de sua unidade com o Divino, aspectos físicos que representam o centro do seu eterno Ser, e neles, têm carregado por elas, medo, ódio, raiva, ressentimento, vergonha, julgamento, amargura, e inutilidade, entre outros, como aspectos de si mesmos, que então, renegaram, e projetaram sobre os outros, por serem demasiados dolorosos para serem levados dentro de si mesmos. Aspectos que também, estão dentro de si mesmos, porque somos todos um. No entanto, o eu, em que residem, é o ego. O ego, aparentemente, é uma parte dividida, ou separada do eu, de cada um. Seu eu, eternamente, é um com Deus, e com todos os seres sencientes e que nunca pode ser separado dele. Separar-se, seria deixar de existir, e isso é impossível, porque o que Deus cria é eterno. Seus egos são os pequenos eus que imaginaram existir, para que pudessem jogar o jogo que é a ilusão. A psicologia moderna, usa o termo criança interior, para se referir a parte ou aspecto de um ser humano que se esconde por trás da máscara que uma pessoa apresenta para o mundo. Esconde-se, porque durante a sua infância, foi gravemente ferida e não deseja se machucar novamente. No entanto, continua a ser ferida, porque se sente vulnerável e insegura, nunca crescendo até a maturidade, a idade adulta real. Seus talentos escolares, acadêmicos, físicos e habilidades, lhes permite apresentar uma máscara de confiança para o mundo, mas por trás dessa máscara, uma pequena e assustada criança, ainda reside. A psicoterapia em muitas formas é usada para ajudar essa criança interior ganhar confiança e autoaceitação, permitindo-lhe ver que todas as suas autoavaliações negativas são totalmente inválidas. No entanto, a eficácia dos esforços de psicoterapeutas competentes e compassivos depende do sofrimento que a criança teve que suportar. No entanto, a todo ser humano é oferecido, através de muitos tipos de lições de vida, as oportunidades necessárias para curar a criança interior, onde cada uma tem, pelo menos, um guia espiritual, que as acompanha em todos os momentos, para ajudá-los neste exigente processo. Ao longo das eras, tem havido muitas vidas, muitas experiências, muita dor e sofrimentos, que não foram curados, e assim, neste período de evolução da humanidade, muitos daqueles que estão eternamente vivendo em espírito, se ofereceram para encarnar com o único objetivo de ajudar a humanidade, na liberação deste enorme resíduo de sofrimento enterrado, negado ou não reconhecido. Certamente, é muito doloroso lidar com isso como um humano. No entanto, a enorme partilha de sofrimentos é apenas permitida ser liberada, em quantidades, que as pessoas possam lidar, enquanto são apoiadas, tanto nos reinos físicos por amigos amorosos, e terapeutas, compassivos e sábios, bem como por aqueles de nós nos reinos espirituais, que também estão impulsionando-as, para auto-aceitação e auto-perdão. Muitos de vocês já enterraram ou negaram a dor que sentiram em algum nível por merecerem, ou que por serem adultos, deveriam ser fortes o suficiente para suportarem. Todavia, neste campo de batalha doloroso, e terrível, e intensamente real, e físico, para alguns, para os quais optaram, precisarão de enorme ajuda. Não poderão deles sair sozinhos. Tentam fazer isso, se mantendo no estado irreal, de separação, a partir do qual não parece haver nenhum meio de fuga. Muitas vezes a intensa vergonha, impede as pessoas de procurarem ajuda, quando a vergonha é disfarçada e raiva, então é projetada para fora, causando mais danos. É de estados como este que a decisão de tirar a própria vida é frequentemente praticada. Todavia, mesmo quando isso acontece, não resolve os problemas dos quais as pessoas estavam fugindo. Aqueles que estão lendo, ouvindo esta mensagem, não estão fazendo isso por acaso, coincidência ou acidente, mas porque fizeram a escolha compassiva e amorosa de estarem na Terra, nesse momento, para ajudarem no processo do despertar da humanidade, um processo que inclui e envolve todos os seres sencientes que já experimentaram a vida na Terra. Estão aqui para ajudarem as multidões que ainda permanecem totalmente ignorantes de que são formadas por seres espirituais tendo uma experiência humana temporária. Como tantas vezes tem sido dito a cada um de vocês, sendo na verdade, um com a fonte, são seres de enorme poder, poder infinito, porque é como foram criados. Poder que está com vocês, em todos os momentos, e por toda a eternidade. Suas formas físicas são veículos temporários, compostos de seus campos de energia do amor, onde suas missões terrenas, são manterem a intenção de serem amorosos a todo momento e situação. Uma intenção extremamente poderosa e um aspecto insubstituível e essencial do processo de despertar da humanidade. Não podem acordar sozinhos. Por quê? Porque todos são, um só. Entretanto, poderiam se imaginar formando algo como um canal, que dirige os campos de energia separados da humanidade, de volta para a unidade, com a fonte. Separação que nunca ocorreu e nunca poderia ocorrer, mas, que por causa do poder que lhes foi dado, quando Deus tão amorosamente os criou, foram capazes de estabelecer um ambiente físico, aparentemente muito real para jogar em seus jogos, e evidentemente, se tornarem assustadoramente perdidos. Saibam que são muito honrados aqui nos reinos espirituais, para os quais irão voltar, por fazerem a escolha tão maravilhosa e compassiva, de encarnarem neste momento da história da Terra, para ajudarem neste projeto celestial e poderoso, cujo sucesso está divinamente garantido. Seu amoroso irmão, Jesus. Alem, Jesus. Seu amoroso irmão. O que é isso?